Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre GOL, código de negociação avaliado no vídeo GOLL4, a nossa GOL Linhas Aéreas, veja que no dia de hoje ela veio fechando o pregão a 8,37, está caindo 1,99 e nos últimos 5 dias a ação ela ainda encontra uma leve alta de 1,70, porém quando a gente olha nos últimos 30 dias é queda de 7,21 e também nos últimos 6 meses a ação vem apanhando bastante, caindo aqui 61,41%, isso nos últimos 6 meses e meus amigos veja só que nos últimos 12 meses essa queda ela transforma-se em 66%, bem como nos últimos 5 anos a empresa também apresenta uma queda de 30%, é claro que aquele investidor que entrou entendendo o negócio ele pode ter conseguido lucro e eu vou explicar para vocês como é que funciona um pouquinho de investir nessa ação com a maior segurança, quem sabe conseguir rentabilidade, porém eu já quero pedir você que é novo por aqui que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e claro se tiver alguma dúvida já deixa para a gente nos comentários e já quero lembrar também que nada nesse vídeo será recomendação de compra de venda e nem de investimento, veja só o investidor que entra entendendo como funciona aqui ações de companhias aéreas, são ações que oscilam mais, que elas têm uma receita mais difícil, margens reduzidas, elas estão sujeitas a diversos fatores como combustível, como questão salarial, porque eu digo questão salarial, o fluxo de pessoas em viagens vai aumentar essa pessoa, ela tem um poder de compra maior, uma renda maior ou um aumento, se o país encontra-se em crise, o mundo encontra-se em algum tipo de crise, ela vai sofrer, se tem pandemia, ela vai sofrer, se a situação está caótica, inflação, ela vai sofrer, beleza? Quando companhias aéreas vão andar de maneira positiva e forte, momento de crescimento, quando tudo está indo bem, a gente teve a entrada do governo Bolsonaro, ele entrou, teve aquela oscilação e tal, começou a subir, meus amigos, lá em 2018, beleza? Olha só, ela teve aquela queda, aí teve a saída do PT, beleza? Pessoal saindo, toda aquela dificuldade que a gente teve, vamos puxar aqui no máximo para vocês verem, que até no máximo a queda é de 91%, a ação que já chegou a ser cotada lá em 2006 a 89%, aquela época tinha dinheiro, a reveria, todo mundo pegando empréstimo, viajando, época do PT lá atrás, não estou falando sobre política aqui, é só mostrando para vocês, aqui o crédito era bem mais fácil, aí depois a situação foi ficando complicada, teve uma melhora mais uma vez aqui, depois a companhia ficou, meus amigos, meio que andando de lado, de 2011, chegando em alguns momentos, lá em 2016, o governo Dilma aqui, a menos de R$2, beleza? Aí teve impeachment de Dilma, o pessoal quer retirar ela, a situação deu uma melhorada, depois veio o governo Temer, aí teve aquela respirada mais uma vez, depois a gente teve a entrada do governo Bolsonaro, beleza? E olha só, teve aqui aquele salto, onde a companhia chegou a mais de R$50, beleza? Lá em agosto de 2019, depois ela teve aquela correção básica, mantendo, meus amigos, acima dos R$20 até a pandemia, onde ela teve essa queda, atingindo aqui R$11,64 e atualmente está aí abaixo de R$8,37. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aquele investidor que entendia como funcionava esse papel, que ele tinha fortes oscilações e aproveitou momentos de baixa, como é o atual, 66% de queda, muitas vezes ele consegue aproveitar, ele vem acumulando ações aqui nessa baixa, abaixo de R$10,00, abaixo de R$15,00 e quando a cotação ultrapassa dali 60%, 70%, 80%, 100% de alta, se a pessoa que comprou aqui tem um preço médio de R$15,00, 16%, ela tem aqui no dia 4 de junho e ela tinha mais de 100% aqui de alta. Eu, o que eu faria nessa posição? Venderia um percentual colocando ali o lucro no meu bolso e ficaria tranquilo. Se a ação voltasse a cair, pode ser que eu comprasse mais um pouquinho e observasse se valesse a pena ou saísse ali completamente do papel. Mas vamos ao foco do vídeo, veja que hoje a gente vai estar comentando também sobre o resultado de Gol, tranquilo? Olha só o resultado do segundo trimestre, porém, olha só para a gente ver aqui, trade do dia, agora recomenda compras de ações da Gol. Notícia recente, já tem casa de análise comentando sobre compra, porque o papel pode ser que caiu demais e eles já estão olhando uma provável alta. Veja, 8,37, eles estão com o primeiro objetivo aqui a 8,74, onde o ganho estimado fica de 1,12 a 1,63, mas como ela caiu, esses ganhos aqui se tornam maiores. E o segundo alvo, 9,10, tranquilo? O stop, ponto para que as perdas sejam deixadas, você pare de comprasão ou até venda. 8,33, que por coincidência está chegando aí, beleza? Então, aí, né, cabe aquela observação. Vale a pena? Entendeu? Você entendendo os riscos, eu investiria entendendo os riscos. Aí, por que você não tem ações da Gol, então? Pergunta que me fazem, né, quando eu digo isso. Porque eu já invisto em CVC e no setor, né, de aéreas, turismo, é claro que é diferente, né, CVC, ela está no setor de turismo, Gol, setor de aéreas. Eu compraria, sim, ações de Gol, porém, eu já tenho, né, o meu risco preenchido com o CVC, tenho o Oi, tenho o Via Varejo, né, tenho o Banco Inter, várias outras ações aí no meu setor de risco. Mas, sim, Gol entraria tranquilamente, claro, ponderando ali, cerca de 1 até 1,5, beleza? Acredito, sim, no longo prazo da empresa e que ela pode bater tranquilamente no longo prazo assim que a situação melhorar, esses 9,10 aqui que a Ágora fala e até mais, beleza? Até mais. Rentabilidade aqui no longo prazo de Gol, claro, se a empresa não entrar aí em uma situação trágica, né, como ou seja uma recuperação judicial ou ela continue dando prejuízo atrás de prejuízo, a situação do Covid não passe, a inflação não melhore, guerra na Rússia-Ucrânia não melhore, entre o novo conflito e agora entre China e Estados Unidos, sim, a empresa pode continuar caindo. Mas, sim, as coisas começarem a melhorar, a gente tiver aí um tempo de respirar, sim, acredito, né, no longo prazo, recomendação de compra da Ágora aqui, alvos curtos e chegando já, ó. Temos também, ó, Gol, teve prejuízo de 2,85 bilhões no segundo tri. E veja o resultado aqui através da Suno, porém, eu quero mostrar pra vocês, né, meus amigos, olha só, né, mais uma notícia. De Gol, ela deve reduzir oferta de voos após prejuízo bilionários. E aí, é uma estratégia positiva ou uma estratégia, né, negativa. Eu acredito que desde que ela tenha uma gestão, né, aqui inteligente, conseguindo otimizar o serviço, é sim uma estratégia positiva. Como assim ela vai reduzir, ela vai ter um lucro melhor? O voo, muitas vezes, né, ele tem ali 100, 120 vagas. E esse voo, ele pode acabar aí saindo, às vezes, ali com metade, né, dessa carga. Por quê? Porque tem vários horários, aí a pessoa, ela tem aquela opção de escolher. Ah, mas se não tiver, a pessoa voa com outro. Tranquilo. Mas, você andando, né, aqui com a aeronave cheia, você consegue o quê? Reduzir gastos e, muitas vezes, aumentar. Ah, mas vai diminuir, muitas vezes, a oferta e ia conseguir, no geral, ia conseguir mais. Beleza, mas e o gasto? Tem que pensar, né, que para tudo isso a gente tem um gasto. E o lucro líquido, ele acontece após depreciação, impostos, amortização e gastos. Beleza, a gente tem despesa tudo no meio, viu? Então, se a gente consegue reduzir e otimizar, sim, pode ser que o lucro, no final, fique maior. A gente aumente a nossa margem líquida, tranquilo? Eu acredito nessa questão, beleza? Ficou complicado? Deixa aqui nos comentários, a gente volta e pode estar conversando aqui com vocês nos comentários ou até fazendo um vídeo. E agora, sem mais enrolação, vamos para o resultado. Gol, cresce e melhora resultados operacionais no segundo trimestre. Como sempre, né, o resultado, ele tenta ser o mais positivo possível. A receita operacional atingiu 3,2 bilhões de receita operacional, porém, o prejuízo foi quase isso, hein? Superando em 215% e 3% os valores registrados no segundo trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2019. Veja que aqui, no segundo trimestre de 2019, não tinha pandemia. O crescimento foi de 3%. Então, sim, teve um crescimento pequeno, mas teve. Já comparado a um período aqui de pandemia, 215. O que mostra para a gente que pode ser que a gente está começando a enxergar a situação como normal. Ponto aí, né, que a gente estava aguardando. E aí, será que não vale a pena você estudar o ativo com carinho? Quem sabe, né, comentar, começar a montar aquela posição que você queria, beleza? Olha só para vocês verem aqui, ó. A Gol confirmou o crescimento da demanda corporativa e transportou 5,8 milhões de passageiros. Como assim, pessoal que voa aí a trabalho, viu? Olha só, no trimestre, mais do que o dobro do segundo trimestre de 2021. Porém, ainda 30% aquém do segundo trimestre de 2019, que era um período sem pandemia. Então, ainda tem que recuperar. Essa parte aqui cresceu, mas não superou o passado pré ou antes ali pandemia. Temos aqui, ó, a gente tem a gestão disciplinada da capacidade associada à consistente retomada da demanda. Resultou num yield médio por passageiro de 43 centavos. Record na companhia e um crescimento de 66%, porém, sobre o período da pandemia. Nem mostrou aqui 2019, beleza? Resultados operacionais melhoraram com o EBIT recorrente de 50,8 milhões. Margem de 1,6, margem curtinha, eu comentei para vocês, viu? EBITDA recorrente de 439 milhões, né? Margem de 3,5 também, uma margem razoável, né? Temos aí mil vezes melhores em outros setores, claro, né? E a Gol recebeu três novas aeronaves Boeing 737, que é aquele grandão mesmo, né? Max 8, e totalizou 34 no total, né? 24% da frota atual é o Boeing 737, contribuindo para maior eficiência de custos e menor emissão de carbono. É o que eu estou falando para vocês, eficiência nos gastos. Ela consegue transportar muitas vezes mais pacientes, né? E nesse mesmo avião a pessoa vai pagar uma determinada passagem, tudo reajustado. A gente consegue carregar mais passageiros em um mesmo voo. Muitas vezes ali, eficiência, redução de custo, menos emissão de carbono. Economiza com crédito de carbono, pode até ganhar dinheiro futuramente com isso. Eu não sei como é que funciona a política de crédito de carbono da companhia. Se alguém souber e quiser deixar aqui nos comentários, agregando para a gente, pode estar comentando, beleza? Aqui ela traz o sumário do resultado do segundo trimestre, mas vamos focar no essencial. Se tiver alguma dúvida, deixa para a gente nos comentários e a gente volta para cá. Eles vêm comentando aqui alguns pontos que eu quero trazer somente, né? Aqui, a aceleração da renovação da frota com o 737 Max e redução de custos. A gente comentou lá no começo sobre eles tentarem, pensarem em reduzir a oferta de voos, beleza? Mas não tendo prejuízo, não tendo aí redução, beleza? Na sua receita de maneira significativa, de fazer aqui uma maneira eficiente. Eficiência na gestão de yields, beleza? Sim, ela vem lutando, meus amigos, expansão de malha, querendo aumentar os locais onde ela tem voo, beleza? Ela pode reduzir o horário, pode reduzir essa oferta, mas voo, conexão, ela tende a aumentar, aumentando a sua malha. Gestão de liquidez e fortalecimento de margens, ela tem que fazer e muito, né? Opera com margens curtas, contínuo foco da experiência no cliente, né? Tá vendo? Olha só, reincorporação da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, que sim, gera aqui um capital interessante para muitas pessoas. Tem gente que vive, né? Muitas vezes, de renda extra através de programas de milhagens, né? A Smile, ela tem aqui que reforçar bastante, porque tem outros aí que vêm tomando espaço. Temos Dots, temos aí aquele programa da Livelo, beleza? Tem vários programas aí de cartões, onde você consegue fazer a troca, muitas vezes, utilizar a Smile, dentre outros aí, beleza? Então sim, estratégia aqui inteligente que pode, né? Olha só, gerar um fluxo de caixa. A companhia planeja ainda obter cerca de 3 bilhões de fluxo de caixa e incrementar o decorrente de outras sinergias nos próximos anos, beleza? Então, olha só o que a gente tem aqui de possibilidade, né? Ela almeja, não quer dizer que ela vai conseguir, mas, beleza? Ela já está aqui se movimentando. É o primeiro ponto, a gente tem que observar se vão concretizar esses planos que a empresa tem, beleza? E agora, sem mais enrolação, a gente vai passar aqui para números. Temos aqui receita operacional líquida, já comentamos, 3,2 bilhões versus 1 bilhão, né? Aqui que a gente tinha lá no ano anterior. Então, crescimento de 215%. Ela quis trazer aqui esse destaque. Custos e despesas também cresceram e muito, né? 86%. A gente tinha 1,8 bi de custo em 2021, aqui no segundo trimestre. E pulamos para 3,4. Então, ela tem mais custo do que receita, o que, consequentemente, já traz para a gente o quê? E prejuízo, está aqui, 2,9, prejuízo antes, né? Tudo bonitinho aqui para vocês, 2,8 bi. Veja, combustível de aviação também teve um crescimento de 285%. Isso aí a gente viu a inflação, o aumento no preço dos combustíveis no mundo todo. E sim, é o que eu expliquei para vocês, setor aéreo é muito delicado, porque se tem inflação, ela é impactada. Praticamente todos os problemas que tem, a aviação, ela vai ser impactada. Ela só vai andar aí de uma maneira mais positiva quando o mundo começa a andar. As coisas estão respirando, beleza? Então, é uma baita oportunidade, ao meu ver, de especular, beleza? Eu tenho na minha carteira e venho aumentando aí. Cada vez que você vê que cai mais um pouquinho, eu vou lá e compro de leve, né? Quem sabe eu compro aí mais um pouquinho de CVC por agora ou até coloca algumas ações de gol já de olho lá na frente quando as coisas melhorarem. Ah, mas e se não melhorar? Uma hora vai passar. Pode ser em 2024, 2025, 2026, uma hora vai passar, beleza? Então, saiba onde você está colocando o seu dinheiro, porque pode demorar e muitas vezes a companhia pode não suportar. Olha o aumento que a gente teve aqui somente nos custos com combustíveis, beleza? Outras receitas e despesas, crescimento também de 3,1%. E o prejuízo, veja só que ela teve um lucro lá em 2021, mas aqui, prejuízo 2,8 bi. Tranquilo? Então, infelizmente, a situação da companhia é delicada, tem crescimento nas despesas, mas não tem crescimento do lucro e o prejuízo, ele vem se mantendo, beleza? Lucro líquido recorrente ou prejuízo que entra aqui, entre parênteses, no segundo trimestre de 2021 tinha também, viu? E agora, 620 aqui de prejuízo líquido recorrente, beleza? Então, sim, uma companhia delicada, mas que pode ser oportunidade aí de uma breve especulação. Teria para longo prazo? Eu, minha opinião, não. Mas para ganhar um dinheirinho ali, por aqui por fora, eu posso estar errado, não sou o dono da razão, essa é a minha estratégia. Posso perder dinheiro por não investir muitas vezes em ativos como esse? Pode ser, mas eu durmo tranquilo, invisto e no longo prazo sigo tendo bons resultados, beleza? Lembrando que nada nesse vídeo foi recomendação de compra de venda e nem de investimento, vamos fechar aqui com status investe, onde temos a cotação mínima nos últimos 12 meses de 7,48 e a máxima de 21,86. Se ela sair desse patamar e vier para esse, a gente está falando de uma alta de mais de 200%, beleza? Só que no patamar atual, essa alta é menos de 200%, tranquilo? Pode ser que a ação continue caindo e melhore para você a oportunidade. Liquidez, 110 milhões, melhor do que muita empresa, inclusive setor perene, beleza? Temos aqui PVP negativo, teria que pagar para ter ação, valor por ação negativo também, lucro por ação negativo, PL negativo, prejuízo atrás de prejuízo, várias margens no negativo, só tristeza. Meus amigos, não vem aqui falar mal, é um vídeo sobre análise da companhia, vejo que o último provento foi lá em 2011. Vamos continuar observando o ativo, que é um ativo que eu acho interessante e gosto do setor, porém, não tenho na minha carteira, eu tenho CVC, pois acho que é uma estratégia melhor e gosto. Um pouquinho mais, em breve a gente volta aqui também trazendo os resultados de CVC para vocês. No mais, quem for novo no canal, eu peço por favor que se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se gostou, deixe o seu gostei e dúvida nos comentários. Eu vou ficando por aqui, no mais uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.